Quando a luz dos olhos meus Meu amor, juro por Deus Me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais larararão Pela luz dos olhos teus Eu acho meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Quando a luz dos olhos meus E a luz dos olhos teus Resolvem se encontrar Ai que bom que sou meu Deus Que frio que me dá O encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos meus Resiste aos olhos teus Só pra me provocar Meu amor, juro por Deus Me sinto incendiar Sinto incendiar Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais larararão Pela luz dos olhos teus Que a luz dos olhos teus Eu acho meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar